Teve uma redução no mercado, foi uma crise macroeconômica. Produtos, segundo ponto, modelo de franquias, isso me ajudou muito a tomar decisão, por quê? Porque eu acredito primeiro em capilaridade, falando de Brasil, quanto mais franquia tiver espalhada melhor, mais rápido você tem acesso aos produtos e produto na mão, eu sou um cara de vendas, produto na mão gera negócio. Se eu tivesse um perfume aqui, todo mundo estava perfumado, acelera o processo. E terceiro, visão. E aí visão é muito particular. Aí, Edu, o que você enxergou? Cara, eu enxerguei que a Rinalde vai ser a maior empresa de vendas diretas, de multicanal, do Brasil até 2025. Até 2025 ela vai ser a maior. Ah, Eduardo, mas você está falando de quem? Você está se comparando a quem? Eu estou me comparando a todos os big players na indústria. Pô, você tem empresas gigantescas que a gente tem um respeito muito grande, como Avon, como Boticário, como Natura. Cara, eu acredito que a gente tem potencial de passar essas empresas. E a projeção desse crescimento em termos de logística, de produto, porque... Por isso que a gente está com uma fábrica que está... Até quando ela... Essa fábrica suporta pelo menos de 8 a 10 bilhões de faturamento para nos atender em quantidades, em unidades vendidas. Estou falando do número macro de faturamento. Então, fique em paz que tem que vender muito para chegar lá. E até chegar lá, meu amigo, a gente... Estratégicamente a gente não fala mais faturamento por uma questão estratégica, porque agora os nossos players têm nos olhado de maneira não tão... Para acontecer outra coisa. Mas a gente continua respeitando todos os players. Então, de uma maneira estratégica. Primeiro, esses foram os três grandes pilares. Um outro pilar de visão é o seguinte. Cara, a gente só está falando de Brasil. E quando for para a América Latina? E quando for para a Europa? E quando for para os Estados Unidos? E quando for para a Ásia? E quando for para a África? Por que eu tenho que imitar um negócio que é ilimitado? Por que eu tenho que regionalizar um negócio que não tem região? Então, Edu, qual que é a visão? Cara, eu acredito que a gente vai ter operação em 140 países. Ah, amanhã? Não, claro que não. Mas eu não sei se você está olhando amanhã. Eu estou olhando daqui a 20, daqui a 30 anos. Eu vejo o Renaudet, o Grupo Renaudet é uma empresa global, com sede no Brasil. Por que não? Você pega grandes players como Ambev, que se tornou Ambev, depois Interbrew. Hoje é um dos maiores fenômenos aí. Você pega a 3G, Jorge Paulo Leman. Cara, pessoas que acreditaram há 30 anos atrás, e hoje demandam ou criam, criam e monopolizam e criam, cara, situações inimagináveis. de comprar os maiores players globais de consumo. Então, por que não? Ah, o que você acredita? Cara, eu acredito que a gente vai vender absolutamente tudo no Grupo Renaudet. Eu acredito que a gente vai vender serviço, eu acredito que a gente pode vender carro, eu acredito que a gente pode vender barco, eu acredito que a gente vai vender avião, eu acredito que a gente vai ter serviço de todos os tipos. Acabou. Por que não? Me dá um motivo pra que não. É um canal. É mais um canal de venda. Você não tem a venda online? É um canal de venda. Você não tem franquia? É um canal de venda. A gente pode, obviamente, no futuro, na hora que tiver global, cara, a gente vai absorver tudo. Não tem muita lenha pra queimar, tem muita coisa pra fazer, tem muito a crescer. Renaudet é um bebezinho, gente. Vocês estão me conhecendo a Renaudet. Cara, a gente vai lembrar daqui a 5, daqui a 10. Pô, e daqui a pouco eu tô completando 3 anos. Eu sei o que aconteceu nesses 3 anos. Eu vivi. Eu vivi a transição. Entendeu? E eu via isso aqui há 3 anos atrás. Só que eu não via com a velocidade que aconteceu. Não via com essa velocidade. Eu via. Mas não então em apenas 3 anos. Results, 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 my friends. É isso aí. Bora trabalhar que eu preciso gerar resultado e vocês também. Tá bom?